A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí Aplausos Eu, vem! Vem! Eu, vem! E eu, vem! Vem, vem! Noche! Precês! Vem! E nós! Eu, vem! Vem! Eu, não dá, dava! Vem, vêm! Eu... Vem... Mais! Eu! Atrás! Vem! Vinha! É! Aqui, aqui, aqui! Straight up, straight up! Ah! Meio! Meio! Mais! Mas! Eu... Eu! Eu... 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 Eu! Eu... 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 Eu! Vem! Estou no meio! Vamos lá! Eu! Para trás! Eu! Vem! Vem! Eu! Vem! Eu estou! Linha! Vamos lá! Vai! Eu! Eu! Estou aqui! Cante! Cante! Eu! Estou aqui! Linha! Linha! Eu! Vem comigo! Linha! Linha! Vem! Vem! Você não tem ninguém! Vem! Eu! Vem! Vem! Vai! 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 Vem! Vem! 2! Vem! 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 E aí Eu... Vai, vai, vai... Vai, 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 vai... Vai, 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 vai... Eu... Tô no meio... Eu... Eu... Oh 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 Oh